Oi, hoje eu vou falar de talentos armênios e o escolhido da vez foi Vartan Cimarques, o co-fundador e CEO do grupo Frank Miller de Alta Relojoaria. Bora lá? Ele nasceu em Constantinopla em 1956, descendente de uma família de joalheiros armênios. Ele mudou-se para Genebra aos 18 anos, seguindo o conselho do seu tio, que aí vivia desde 1952. Ao chegar em Genebra em 1974, iniciou uma aprendizagem de ouro e vesaria com Antônio Bertolini. Assim que obteve seu diploma, montou a sua própria oficina em Genebra. A sua reputação cresceu rapidamente e clientes importantes como a Cartier confiaram nele. A pequena oficina logo se transformou numa grande empresa. Sua paixão pelo design, arquitetura e belos objetos o inspirou a diversificar seu negócio e entrar no business de caixas de relógios. E esse foi o seu primeiro passo para a indústria relogioeira. A fabricação de relógios de luxo tornou-se seu objetivo e, para isso, encontrou em Frank Miller um parceiro adequado. O sucesso foi imediato e tremendo. Os relógios Frank Miller são completamente fora da caixa e cheios de personalidade. É conhecido por ser o mestre das complicações e mecanismos, justamente por criar complicações e mecanismos altamente sofisticados. E eu tenho certeza que vocês ficaram curiosos em conhecer um relógio Frank Miller, então eu escolhi esse modelo que chama Crazy Hours e eu vou mostrar como que ele funciona. Ele mostra as horas de uma forma nada convencional. Os números das horas são dispostos aleatoriamente no mostrador. E o ponteiro das horas salta de um número para o outro na ordem correta, mas em posições inesperadas. E uma curiosidade, ele também é proprietário do Ararat, Jerevano Futebol Clube e do Luzani, também clube de futebol, mas dessa vez suíço. Confesso que depois de saber de todo esse envolvimento de Vartan com alta relogioaria e ver a irreverência desses relógios, Frank Miller entrou forte para a minha lista de desejos. Imagina carregar no pulso uma obra de arte, porque isso é arte, e ao mesmo tempo poder prestigiar o trabalho do meu povo. Lindo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau.